Olá amigos e Vivi Lovers, tudo bem? Continuando aqui o nosso projeto Topodongo, eu vou mostrar hoje para vocês como ficaram os meus filhotes híbridos. Esses aqui são eles no dia que eles nasceram. Nasceram das duas fêmeas juntas, porque o macho cruzou com as duas juntas, então o tempo da gestação foi o mesmo. E nasceram filhotes das duas, e aí é muito bom porque as duas camundongas cuidam deles ao mesmo tempo. Nasceu de olhinho preto, nasceu de olhinho rosa, que são os olhos pink, e agora a gente não tem ideia da cor que eles vão ser, só dá para saber que tem uns que são bem escurinhos. E dia após dia eu fui aqui filmando e registrando para vocês aqui uns malhadinhos, ó. Sempre vem malhadinho, já que o papai é malhado, as duas fêmeas são lisas, né? Mas o Topolino é malhado. Então alguns filhotes nasceram malhados, desses claros aqui também deve ter algum malhadinho. Mas dá para ver aqui que tem um tom preto e tem um tom mais claro, que seria um cinza. E elas foram cuidando muito bem dos bichinhos. Olha que coisica mais linda com a carinha branca, muito fofo. Elas foram cuidando dos bebês muito bem, eu dei muita comida, dei vitamina, dei couve, dei espiga de milho crua, dei banana, fui dando de tudo, assim, para elas ficarem bem fortes. Dei ração de cachorro também, por causa da proteína animal e dos minerais que tem na ração, e isso ajuda muito a fêmea na hora do parto. E os bebês estão uma coisinha linda aqui, ó. Esses aqui parecem que são preto malhado, esse quase não tem branco, mas tem duas pintinhas só. Tem uns com mais branco, tem uns com menos branco, mas aqui, ó, eles crescendo e que gracinha que eles foram ficando, gente, muito lindos. Apaixonantes! E são muitos filhotes, eu não sei como é que elas foram conseguindo cuidar deles, um a um. É muito leite que precisa, é muita teta. São só duas fêmeas e muitos bebês. Mas aí, com a alimentação reforçada, elas têm leite suficiente para todo mundo, cresce todo mundo bem. Eu ainda tinha esperança que nascesse um sem pelo, mas infelizmente vieram todos com pelo. Se viesse um sem pelo, com certeza ia ficar para mim, porque eu sou louca por eles. E esses bebês aqui já todos encomendados, né, porque todos já tem gente esperando para receber. Então, eles, ó, vão criando pelinho, aí os adotantes já vão escolhendo os seus, eu já vou deixando tudo separado aqui. E alguns vão ficar para mim, lógico. Eu devo ficar só com os quatro desses. E aí nasceu todo preto, mas também nasceu o Black Antan, que é o pretinho com barriga amarela, que eu acho muito linda, uma cor que eu acho linda. E eu fiquei muito feliz de ter nascido o Black Antan. E, além de tudo, alguns filhotes nasceram o Seidin, que é aquela pelagem que parece metálica. Você pode ver esse cinza aqui de cima, que ele reflete a luz, ó. Os cinzinhas, eles refletem a luz. Eles são como se fossem de metal mesmo, prateados. É muito lindo, eu adoro essa cor, adoro essa variação da pelagem, Seidin, porque eles ficam todos muito lindos mesmo. Só no pretinho, que parece que o Seidin é meio molhado. Eles ficam com a aparência de molhado, mas, no geral, eu acho muito lindo. É um camundonguinho que brilha, que reflete a luz. É muito fofo. Camundonguinho de metal. E eles estão uma gracinha, já estão quase abrindo os olhos aqui. Esse aqui é todo preto, aí tem a barriguinha preta. Mas aí, tem aqui também o Black Antan. Ó o malhadinho. Olha que coisinha linda. Ô mamãe. Preto e branco. Aí nasceram umas cores diferentes, que é tipo um bege também. São muito lindinhos. Outra vaquinha, eu chamo de vaquinha. Esse que é branco e preto parece uma vaquinha. Que bonitinho. Os cinzas aqui prateados. Bem brilhosinho. Uma graça. E aí nasceu do cinza malhado também. Nasceram basicamente cinza e preto. Olha aqui, eles já maiorzinhos. Agora já tem que segurar no rabo, porque eles já estão pulando. Foi bem quando eles estavam começando a abrir os olhos. Ó o pretinho. Quando ele é Satan, como parece que ele tá molhado. Ele brilha, tá vendo? Esse é o Black Antan, ele tem a barriguinha amarela. E ele brilha na luz. Ele parece molhado, mas na verdade é o pelo dele que brilha muito. Ele é muito lindo. Isso aqui é adulto, fica lindo demais. Ó o cinzinha também, Satan, que brilha. Muito lindo. Eu achei todos assim muito gracinhas. Também aceitem. Por isso que eles estão com essa aparência assim. Ninguém tá molhado aqui. Eu achei eles todos muito lindos. Minha vontade era ficar com todos. Mas aí eu precisei passar adiante. Fui passando pra alguns amigos. Fui escolhendo algumas matrizes pra ficarem comigo. E agora que eu comecei com o projeto Topodongo, eu devo continuar. Depois eu devo fazer mais. Porque tem mais gente já esperando filhote. E não nasceu filhote pra todo mundo. Teve gente que não conseguiu. Porque como o Camundongo, Topodongo, Topolino, eles são pequenos. A pessoa acaba botando uns 5 na gaiola. Então todo mundo quer assim. Um de cada cor, né? Ó o todo pretinho também com o brilha. Esse é o sem barriga amarela. Esse é só black. Não é Black Antan. Esse é black total. O black total tem barriguinha preta também. E brilha, gente. E pula longe. E isso aqui você solta no chão e sai pulando que nem uma perereca. E aqui já maiorzinhas, ó. Desmamando já. Coisinha linda. Olha a cara dessa. Muito lindos. Todos muito lindos. E agora sim eu consegui umas matrizes bem bonitas, né? Porque a dúvida que muita gente tinha é se esses Topodongos, eles são férteis. Porque afinal eles são híbridos, né? Eles são da espécie normal com a espécie anã. A gente cruzou o Topolino, que é o anão, com o Camundongo, que é o normal. Nasceram os híbridos. Mas eles são férteis sim. Esses aqui podem ter bebê. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eles são muito lindos. As mamães estão ótimas. Os papais estão ótimos. E assim eu me despeço aqui. Não esquece de dar o seu joinha, por favor, no vídeo, tá bom? Se inscreve aí se você não for inscrito no canal.